No doce murmurar da brisa Sinto dentro de minha alma, sua voz que me calma, me fala o coração Você é toda a minha esperança, que vive em minha lembrança, e guardo dentro de mim É o sol que alegra e ilumina, esta paixão divina, que sinto e não tem fim O meu coração, sofreu está, sua ausência é cruel, amor quando voltará Na sua imagem bela e pura, ainda resta ternura, e guardo do nosso amor Lembranças de terca saudade, é a dor que me invade, me faz um sonhador Se um dia retornar querida, terás a minha vida, e um céu eu lhe darei No azul do céu, entre as estrelas, buscarei a mais bela, eu lhe ofertarei O meu coração, sofreu está, sua ausência é cruel, amor quando voltará Aya? 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 O meu coração, saiba o seu sonhador Aya? 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 Obrigado.